Irina Trindade é a nossa convidada do Casa das Artes e é uma jovem promessa neste mundo da ilustração. A Dina, olá, bem-vinda, publicou agora desenhos num dos livros que mergulha no mundo das lendas, não é assim? Como é que surgiu este convite? Então, convidaram-me, de Santa Ana, estavam a reunir um conjunto de lendas do Conselho, aliás, de toda a região, para crianças e convidaram-me para fazer a ilustração da Palhinhas, no mundo das lendas. Mas são lendas também do Conselho, que a Dina, sendo uma deirense, está a estudar fora, já lá vamos, conhecia desde pequenina. Sim. Lembra-se que me falou da ilha, daquela imagem? Sim, eu desde pequena, algumas das lendas, quando são contadas, que imaginava, no caso da ilha, a surgir no oceano, da lenda do Dom Sebastião. Esta é a da Penha da Águia, que era a ilha que emergia. Exato, a ilha que emergia do fundo do oceano. E eu lembro-me que olhava para o horizonte e ficava na esperança que a ilha saltasse. E então... Temos muitas outras lendas também, não é? A lenda do Pico Cidral. Sim. Como é que foi-se inspirando, Dina, para fazer estes desenhos? Então, consoante, ia lendo a história, ia imaginando e recriando nos desenhos. Mas também diz que utilizo traços com que as crianças pudessem identificar, não é? Exato. Porque quando eu era criança, eu queria imitar os desenhos e nunca conseguia, porque eram muito complexos. E então decidi criar uma ilustração simples. A Dina sempre se interessou por desenho. Sim. Até que fez disso vida, não é? Enverdou pelo curso de design de moda, na Covilhã. Como é que correu essa decisão? Então, quando cheguei ao 11º, decidi que queria tirar o design de moda e depois concorri. A Dina é muito jovem, tem 21 anos. Sim. Está a começar agora a dar os primeiros passos. A ilustração pode ser um caminho? Sim, sim, sem dúvida. Eu adoro a ilustração. É uma das áreas que mais me fascina. E agora esta experiência com a ilustração infantil, gostei imenso. Neste momento está a tirar um mestrado, também na Covilhã, está a cá de férias. Sim. E em que verso esse mestrado é sobre o branding, criação de marcas? Branding e design de moda. Sobre introdução de marcas no mercado, uma boa área para explorar, tendo em conta que terei design de moda na licenciatura. Se calhar abrangiria o meu campo. São várias também as experiências. Já estive em Boston para um desfio. Sim. Conte-nos um pouco sobre o que aconteceu. Então, eu postei um portfólio online, com alguns dos meus trabalhos. Entretanto, viram e selecionaram-me. Perguntaram-me se queria participar. E lá fui eu. Mas é um mercado que posso oferecer? Futuro? A oportunidade de trabalho? A Dina falava-me há pouco que é difícil. Sim, mas cá em Portugal está muito complicado. No exterior, se calhar, só tentando, deixando de correr. Estes são os exemplos, as imagens que podemos ver agora, de alguns desenhos da Dina. Exato. Isto é um exemplo que está a trabalhar no mestrado, não é? Sim, sim. O que é que nos pode dizer sobre o que fiz? Então, isto é uma coleção de impermeáveis. Nós, no primeiro semestre, num trabalho de grupo, começamos por formar uma marca de impermeáveis. Denominada Blobs and Drops. E, entretanto, nós somos um grupo de três. E foi dividido o trabalho e temos agora a criar uma coleção. Já noutra disciplina de continuidade. Mas é uma coleção que pode até vir para o mercado, não é? Esperemos que sim. Pode ser uma marca criada, Dina? Esperemos que sim. São impermeáveis, roupas mais confortáveis. São peças impermeáveis, bastante confortáveis, descontraídas. E que estão ainda numa fase muito inicial. Como é que a Dina pode marcar a diferença neste mundo do design? Como é que acha, com que atitude é que vai enfrentar este mercado? Porque é um mercado bastante competitivo, não é? Sim, sim. Acho que com positivismo e fazendo o que se gosta, consegue-se sempre algo. Digo eu. Falávamos também que a Dina é de São Jorge. Sim. E muito dos desenhos. Sempre desenhou, desde pequenina. Sim, sempre. E muito dos desenhos que faz também tem inspiração na natureza. Ah, sim. Mas não é bem inspiração. Uma pessoa está assim num momento, sem saber o que fazer. Ou às vezes, não sei, às vezes tu sem fazer nada e começa a desenhar. Sempre? Sempre. Sempre. E o futuro, o que é que vai fazer agora? Agora, além de terminar o mestrado, oportunidades. Neste momento, estou à espera de algo. Ainda não sei bem o que vou fazer. Vou andando a ver. E aos mais jovens, que também como a Dina, com 21 anos ou menos, que queiram enverdar por este mundo da moda, mundo da arte também, não é? O que é que aconselha, que deixa? Ah, que façam sempre o que gostam. Porque não vale a pena enverdar por uma área que não gostamos e depois chegar a um ponto que nos sentimos desiludidos. E por acaso, tive a sorte disso nunca me acontecer. Mas, que façam sempre o que gostam. Que chegam a algum lado. Muito obrigada. É o sonho do design de moda. É o sonho de Dina Trindade que fica aqui um pouco a descoberto. É o sonho do design de moda.